Olá pessoal, para vocês que estão chegando no Rio de Janeiro e não me conhecem, eu sou Liza Mori. Nós estamos aqui na casa da minha sogra para poder fazer a preparação da nossa horta desse ano, aqui atrás. Primeiro vamos colocar só as verduras, né? Compramos para salada, né? Eu quero fazer isso, mamãe. Compramos rúculas. E você se comia, papai? Então vamos com as verduras. Primeiro vamos colocar só as verduras, algumas, porque o tempo não sabe se vai firmar ainda ou não, né? Tem isso. O ano passado a gente colocou e depois gelou, depois fez frio. E comprei também os meus tomates para eu colocar na minha sacada, que eu vou mostrar para vocês também em outro vídeo. Então vamos colocar hoje, a princípio, somente esses aqui, porque eles suportam até uma temperatura um pouquinho mais friozinho. Então depois isso vai acabar impactando na produção. Pronto, está tudo já preparado a terra para o plantio. Então vai ser essa parte grandinha aqui, que nós vamos fazer a horta. Aqui é um pé de pera. Isso aqui é um pé de ameixa. Está já florido. Aqui as florzinhas dele. Branquinha. Aqui assim. Ele é imenso. Vamos ver se esse ano vai dar ameixa, porque ano passado ele fez frio, nevou e acabou matando as florzinhas, gelou as flores. Então, não deu ameixa no ano passado. Esse aqui é outro pé de pera. Também está todo cheio de flor. Vamos ver se vai dar flor, se vai dar pera também. Tchau. Música Eu quero agradecer a todos que acompanharam o VEDA aqui no canal Gostei muito da participação de vocês, alguns deram dicas de vídeos Teve gente que ficou acompanhando desde o primeiro vídeo que eu postei no canal do VEDA Não vou nem citar não porque pode correr o risco de eu esquecer alguma coisa Então, mas mesmo assim, meninas, muito obrigada, os meninos também Então, as meninas sempre mais fofuras, mais queridas Teve gente que indicou dois vídeos no canal Que eu acabei colocando por indicação nesse VEDA que eu passei aí no canal Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês, sempre aqui comigo E o carinho que vocês têm, tanto comigo como com a pacotinha Depois eu vou gravar um vídeo com a pacotinha, agradecendo vocês também o carinho que vocês têm Que vocês também têm com ela Muito obrigada, pessoal Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Estou no Instagram, roblizalora, vida na Suíça Beijo, pessoal, fica com Deus, tchau, tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo